Brasil Eu, Brasil brasileiro Meu mulato insoneiro Vou cantar-te dos meus versos O Brasil, samba que da fangolei Que pode dar no Brasil O meu amor, receita de nosso senhor Brasil Amém Meu Brasil, meu Brasil Amém Brasil, brasileiro Brasileiro, brasileiro Amém Brasil, brasileiro Amém 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 Olha o sabato! Olha o sabato!